E esse vai ser o primeiro vídeo do ano Se você caiu aqui de paraquedas, saiba que nesse canal a gente coloca vídeo todas as terças e quintas Às 18 horas, sempre falando do assunto análise de dados Pra você não perder, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo Pra aquele amigo que gosta desse assunto também Nesse ano, a gente tem algumas prioridades, algumas mudanças aqui no canal E aos poucos eu vou falando com vocês Mas nesse vídeo específico eu vou mostrar uma forma diferente de você fazer a estrutura if e else no Python Bom, a gente sabe usar a estrutura dessa forma aqui Por exemplo, aqui eu tenho uma variável chamada prova e essa prova é igual a 50 Certo? Então, se eu botar aqui, ó, if prova maior que 50 pontos e coloco dois pontos aqui E falo o seguinte, print o que? Aprovado Aí eu coloco else, caso contrário, dois pontos de novo Print Abro aspas Reprovado Essa aqui é a nossa estrutura padrão de if e else do Python E todo mundo já conhece E tem vídeo aqui no canal Se você ainda não conheceu essa estrutura de if e else Coloque aqui nos comentários Que eu vou deixar o link do meu vídeo aqui no canal Que eu falo de como que você pode usar essa estrutura nos seus códigos Mas eu vou mostrar nesse vídeo de uma forma diferente Eu vou rodar aqui, ó, pra ele ler a prova E vou rodar o seguinte aqui, ó E aqui, ó, ele printou reprovado Por quê? Então, se eu colocar aqui, ó, maior ou igual E rodar de novo Ele vai pintar aprovado Porque eu tirei 50 na prova Bom, isso aqui é uma forma de fazer o if e else A forma diferente que eu vou mostrar agora é a seguinte Eu posso simplesmente, ó Eu vou contar o número de linhas Eu fiz esse código em uma, duas, três, quatro linhas Eu vou fazer agora uma forma diferente Que eu vou fazer em uma linha só E vai economizar tempo E vai economizar recurso E vai te deixar mais ágil nos seus códigos Bom, eu quero ter o mesmo resultado O que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, ó Aprovado, entre aspas Com isso aqui, eu já consigo otimizar o tempo E em uma linha eu faço toda aquela estrutura Vamos ver? Aqui Eu vou rodar de novo, ó Ele printou aprovado Quando eu coloco 40 aqui na prova E rodo E rodo o código de baixo Ele vai printar reprovado Obviamente Se eu botar aqui 60 60 Ele vai printar o quê? Eu vou rodar aqui E vou rodar aqui E ele vai printar aprovado Então Dessa forma aqui Eu otimizo o tempo E aumento a produtividade E isso que as pessoas querem ver Do seu trabalho Ou seja Você seja mais produtivo Eu estou pensando Em trazer conteúdos diferentes Falando de Java HTML E CSS Aqui no canal Se for do interesse de vocês Coloque aqui nos comentários Para eu saber Para começar já preparar Esses vídeos Para esse ano Qualquer dúvida Vocês podem deixar aqui nos comentários E se você caiu aqui de paraquedas Sabe aqui nesse canal A gente fala de assuntos Relacionados a análise de dados E tecnologia E se você não é inscrito no canal Se inscreva Para você não perder Tem vídeo todas as terças e quintas E eu vou ficando por aqui Por esse vídeo É isso Falou e valeu